Papi, o chocolate está lá na geladeira. Quando eu tenho o sinal, vou deixar o ar, tá? E aí o papai vem te pegar. E aí eu vou pegar o chocolate pra nós. Se você entendeu, dá uma risadinha. Ah, beleza, você entendeu? Não, só, 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 só. Não, meu amor, eu peguei você. Eu peguei, eu tô brincando. Que estranho, eu juro que... Mavi? Pai, deixa o papai. Mavi, o que é que você pode fazer hoje, pichuquinha? Hoje eu mandei, vamos lá pedir pra mamãe. Mamãe, leva a gente no parquinho. Hum, hoje eu não posso, tem aquela reunião, você sabe, né? Pega pro seu pai. Tá bom, mamãe. Papai, leva a gente no parquinho. Ah, nem pensar, hoje tem jogo da Champions, eu tenho que assistir. Mas papai... Eu te entendo, Mavi, mas eu tenho um plano. Vem cá, vem aqui, papai. É, eu acho que eu vou levar as meninas no parquinho. Papai, é o nome da Mavi, é Mavi. Então, minha filha, você sabe que eu sonhei com seu nome, né? Uhum. Mas no caso da Mavi, a gente não tinha nome nenhum. E daí o papai e a mamãe ficaram pensando num nome que tem pouco, porém que você não ouve falar um nome diferente. Aí a gente descobriu o nome Mavi, que significa minha vida. Ah, entendi. E o melhor de tudo, é que provavelmente não vai ter nenhuma Mavi na sala dela. Talvez nem na escola. Ô, ô, gente, vocês viram aqui o negócio, o nome da filha do Neymar vai ser Mavi. Já ela é um nome diferente. Gente, atenção, ó, a chamada, ó. Mavi, Duarda. Vem frente, professor. Mavi, Fernanda. Ela não vem. Mavi, Gabriela. A de Cala, ó, a da Silva. A da Silva. Também não vem. Tá bom. Mavi, onde nós podia ir na nossa série? Hum, vamos pensar. O que você acha de Dubai? Verdade, não é legal. E se não é só ser pra ponta cana? Verdade, eu acho que é muito quente. E a Disney? Ah, a gente não pode ir no brinquedo. Com que dinheiro vocês duas pensam que vão viajar? Com o seu dinheiro? O que vocês acham, então, de gramado? Ah, gramado é legal. Vamos ir, Mavi? Então vamos lá se trocar que eu vou levar vocês. Aqui a mala de vocês. Gramado é todo de vocês. Oh, que lindas. Amor, agora que ligeiro veio uma coisa. O que que foi? Olha só que lindas, brincando juntas. Ai, nós preocupados se elas iam se dar bem ou não. Mavi, eu não vejo a hora de você querer pra nós brincarmos juntas. E daí, quando eu pôr com o papai, eu pôr tudo aí com o pai e você. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Chegamos da aula, papai. Que bom que vocês voltaram. E aí, tava boa a aula? Como assim não tava boa, gente? Vocês voltaram tão felizes da aula. Ai, pai, não confunde ainda com a volta. Tá bom, então. Mas vocês aprenderam alguma coisa hoje? Papai, olha o que eu aprendi, ó. Olha aqui embaixo. Aê? Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha lá o ninho de bobolha. Aonde? Não tô vendo? Ai, Flavinha, ali, ó. Ih, olhou, olhou, olhou. Ai, papai, foi tudo brincadeira. Toca aqui. Deixa eu dar a sua lenha. Eu não achei graça, tá? Até eu não me vejo com você. Ai, Flavinha, eu não aguento mais esse fio. E nem chegou o inferno ainda. Quer saber de uma coisa? Você tem o avão. Vamos pegar o mar lá e vamos ir pro Nordeste. Lá tem sol, lá tem areia, lá tem picolé. Água de coco, terra do mar. Mas, deixa eu ver quantos dinheiros nós temos pra ir viajar. Gente, vocês querem uma cobertinha também? Ai, mas, filha, estamos perdidas. Papaiê, você ia escolher o presente do dia do namorado? Ah, eu acho que eu vou dar umas rosas pra ela. Rosas murcham. E se for de plástico? E se for de plástico? E se for de plástico? Então, chocolate? Chocolate engorda? Vamos pensar, então. Papai, e se você for dar umas joias pra mamãe? Ah, não, Flávia. Joias é muito caro. Não tem condições. Ah, e se você for dar um dia de pai pra mamãe? Como assim, dia de pai? É só colocar a televisão pra ela assistir. Tomar uma cervejinha. Esticar a serna no sofá. Quando tudo você limpa a casa. Cuidar da gente. Lavar roupa. Passar roupa. Faz almoço. Minha filha, viu? Será que tua mãe prefere um colar ou uma pulseira de ouro? Ah, eu tô indo buscar. Ai, eu tô indo tudo igual. Todo mundo em berço. Olha, Babi. Até que a escola tá legal. Mas acredita que nós temos 14 anos na escola. Mas aí a gente se forma. Mas aí a gente tem que ir pra faculdade. Mais 5 anos. Mas aí a gente se forma. Mas aí a gente tem um emprego. E trabalhar todo dia. Mas daí a gente ganha salário. Que não dá pra nada. Até você se aposentar. Depois de correnta anos trabalhando. Ô, Flavinha. O que você fez com a sua irmã? Nada. Só falei a verdade. Ai, mamãe. Lógico que o café tá passando demais com a gente. Isso não pode ficar assim. Hum, eu já sei o que fazer. Cláudia, é nessa flauta. Não é pra mexer. Aqui não é pra mexer. Aqui não é pra mexer. Aqui coisa. Aqui não é pra mexer. 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 Aqui não é pra mexer.